Olá! Se liga nessa dica! Você que tem loja virtual e precisa de uma logística, o melhor envio é gratuito! Conosco você realiza cotações e geração de fretes com múltiplas transportadoras sem precisar possuir contrato com as transportadoras e sem um limite mínimo ou máximo de envios. Cadastre-se agora! E tenha acesso gratuito a frete mais competitivo. Link na descrição do vídeo. Abraços e boas vendas! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!